E aí galera, aqui quem fala é o Edelson Games, inscrevam-se no meu canal e vamos direto ao vídeo Hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu amigo velho, olha lá Rafael, Rafael Ah, pera, eu vou fazer tipo que ele não gosta mais de ser meu maior amigo, que ele não quer mais ser meu amigo, vocês vão ver Ah não, ficou desonline, você não gosta mais da minha amizade? Né? Ai ficou online Ai ficou Galera, eles queriam lá, não, gostam sim É... sim, então por que Quer ficar Desonline Hashtag Tô escrevendo Errado Olha lá Rafael Deixa eu ver Lê, lê Olha Pera aí, é daqui, você não gosta mais da minha amizade, né? E ele, não, gosto sim Sei, então por que quer ficar desonline? Eu tô escrevendo errado Aí escrevi Hashtag Tô escrevendo errado Porque tão me chamando Tá, Jô Lucas Eu sei, é porque Eu tô fazendo uma trollagem aqui com você Vou postar lá no YouTube, tá? É porque eu tava fazendo uma trollagem com você E vou postar lá no YouTube, tá certo? Chefão, né? Trollagem Com você e... Eu já tô tomando aqui Parar no YouTube Desculpa, eu te trolei Tá gravando Ah, ele aceitou, velho Ele aceitou Ela tá rindo Tô fazendo Não, velho Nossa, velho Nossa, velho É um? E o meu primo O Fael O Fael Underline BR O Jô Lucas Assiste seus vídeos Também me ajudou O meu primo E o Jô Lucas E o Jô Lucas E o Jô Lucas Falou que Salve-se Isso aqui vai chegar Na cidade de hoje Que ele vai pescar por um Vim Tá, acabou Inscrito Não era Deixa eu ver É Dá um tchau pra galera Quem é Filipe? Dá um tchau pra galera Ele tá pedindo pra você ajudar ele Tchau galera e tchau Fui